Tanjiro e Gil estão correndo no Castelo Infinito, tentando encontrar Muzan e Tamayo. De repente, um temor aparece, sacudindo ambos caçadores. Tanjiro reconhece um cheiro familiar e o teto acima dele se quebra, revelando a lua superior de nível 3, a casa. A casa fica surpreso que um fraco como Tanjiro ainda está vivo e grita seu nome, com Tanjiro gritando seu nome em troca. A luta entre os três começa, uma forma de Tanjiro vingar a morte do Hashira do Fogo, Kyojuru Hengoku. Um homem que Tanjiro admirava de todo o coração, que morreu nas mãos do lua superior de nível 3, a casa. Conforme a casa avança, Tanjiro se esquiva de seu soco e o Zohinokami Kagura forma a roda de fogo em a casa. E com considerado esforço, corta seu braço. Enquanto Tanjiro tenta se recuperar, a casa tenta decapitar Tanjiro com um soco no dorso do punho, que Tanjiro se esquiva e contra-ataca com Hinokami Kagura, forma arco-íris falso, conseguindo criar um longo corte no rosto de a casa. Olhando para essa luta, Gyo fica bastante pasmo e surpresa com a melhora repentina e rápida de Tanjiro, comparando suas habilidades a de um Hashira. A casa se lembra das palavras de Kyojuru sobre Tanjiro, de não ser fraco e aceita isso. Como um fato, decidindo reconhecê-lo e ativando seu desenvolvimento de técnica, morte destrutiva, agulha de bússola e indicando o início da batalha real. Gyo entra na luta imediatamente, usando a respiração da água, terceira forma, dança fluente. A casa fica imediatamente impressionado, pois já fazia 50 anos desde que ele encontrou alguém tão bom quanto o Gyo, como o Hashira da água. Ele usa isso a morte destrutiva, desordem, uma enxurrada de socos que produzem ondas de choque gigantes, que Gyo na hora contra-ataca utilizando a respiração da água. Décima forma, calmaria. A casa comenta que ele nunca tinha visto essa técnica usada pelo último Hashira da água, com o qual ele lutou. Enquanto Tanjiro tenta atacar por trás, usando o Hinokami Kagura, Ranji Son. A casa aparece por trás e tenta um golpe, mas Gyo corta sua mão e ataca com a respiração da água, segunda forma, roda de água. Enquanto Gyo ataca, Tanjiro tenta derrubar a casa utilizando o Hinokami Kagura, dança das chamas em suas pernas. No entanto, ele é combatido por sua morte destrutiva, tipo de pernas, divisor de coroa. Mesmo que Tanjiro seja capaz de bloquear a técnica, ele é atingido com força suficiente para cuspir sangue. A casa continua a batalha contra Gyo e fica impressionado com a habilidade de espada Shino Hashira, perguntando seu nome. Gyo se recusa a dizer, e a casa responde que ele perguntaria novamente e o chuta com sua morte destrutiva, tipo de perna, rajada explosiva, lançando através de várias paredes para o outro lado. A casa descobre o nome do Hashira da água depois que Tanjiro grita por ele, quando ele é atingido pelo ataque anterior de a casa. Tanjiro e a casa atacam um ao outro. Tanjiro com Hinokami Kagura, ossos queimando, sol de verão e a casa com mostra destrutiva, desordem, respectivamente. A casa elogia a melhora de Tanjiro e afirma que Kyojuro fez um bom trabalho incrível, satisfeito com sua morte. Isso enfurece Tanjiro e leva a casa então a dar uma filosofia de como ele odeia os fracos e gostaria que eles fossem eliminados. Tanjiro retruca dizendo que a casa já foi uma criança e que alguém o ajudou. Ele continua afirmando que os fortes deveriam ajudar e proteger os fracos e não deixaria a casa fazer o que quisesse. As palavras de Tanjiro abalam a casa enquanto ele se sente inquieto e as memórias de Kyojuro, seu antigo mestre e sogro aparecem, dizendo a ele as mesmas palavras. A casa ignora isso e percebe que era apenas uma alucinação. Irritado, ele afirma que Tanjiro é desagradável e usa sua morte destrutiva, tipo esmagador, 10 mil folhas de salgueiro cintilante e se torna muito mais rápido. Quando Tanjiro tenta se esquivar, o demônio surpreende Tanjiro e o chuta com sua morte destrutiva, tipo perna, planeta voador, mil rodas, fazendo tossir mais sangue. Ele compara a precisão de a casa com uma de a bússola magnética e começa a pensar e deduzir usando os movimentos e palavras do demônio. Tanjiro se esquiva de outro chute de a casa e o ataca com o Hinokami Kagura, neva de calor solar, e a casa consegue evitar a técnica. No entanto, uma parte considerável de seu pescoço é cortada e ele expressa espanto, perguntando a Tanjiro como ele balançava sua lâmina. Tanjiro tenta usar o Hinokami Kagura dance, mas a espada está presa na mão de a casa e ele tenta quebrá-la. Tanjiro usa cabeçadas e chutes, tentando fazer a casa afrouxar o aperto apesar do demônio não se mexer. Felizmente, suas mãos foram cortadas por Gil, irritado com o chute mortal que a casa lhe deu anteriormente. Os sentidos de Gil despertam e uma marca aparece em seu rosto. Ele facilmente se esquiva de um soco de onda de choque e dá um rápido golpe. A casa se esquiva, mas o ataque atinge uma pequena parte de seu pescoço. O demônio reconhece o aumento na velocidade, quanto o Gil surpreende com uma respiração da água repentina. Quarta forma, maré impactante, cortando verticalmente o braço direito de a casa. Tanjiro percebe que a casa igualou a velocidade de Gil e se pergunta como os ataques de a casa são tão precisos. De repente, ele se lembra das palavras de a casa e Inosuke. O último explicando como ele é capaz de sentir a intenção de matar e como ele não pode detectar as pessoas atrás dele se elas não tiverem intenção de matar. Enquanto isso, Gil e a casa parecem estar equilibrados. Tanjiro tenta usar o Hinokama Kagura Dance, mas foi interrompido por a casa, que tenta usar um golpe com o dorso do punho que é deseado por Tanjiro. Usando essa oportunidade, Gil ataca a casa. Tanjiro entende a verdade por trás das técnicas de a casa. Conforme a luta entre Gil e a casa continua, Tanjiro se lembra da época em que seu pai, Tanjiro Kamado, explicava a ele sobre as respirações e movimentos corretos e sobre ser capaz de ver o mundo transparente, que se pode alcançar se a mente se tornar invisível. Ele demonstra isso matando um urso sem mostrar a intenção de matar. Tanjiro consegue atingir esse estado por um curto momento no tempo quando a casa o ataca, fechando outros sentidos e se concentrando em se esquivar. A casa e Gil estão lutando ferozmente, trocando golpes entre si. O Hashira da Água usou todas suas formas durante a luta e a casa proclama que será o fim do Hashira, surpreso que o tempo que ele lutou. Quando Gil está prestes a atacar o punho do demônio, a casa quebra a espada de Gil, usando a técnica Bell Splitter, e tenta perfurá-lo, mas seu braço é cortado por Tanjiro que conseguiu entrar no mundo transparente. O demônio nota as mudanças e tenta matar o jovem. Gil aproveita esse momento para atacá-lo, mas a casa usa sua técnica mais forte. Desenvolvimento da técnica. Forma final. Azul Silver Chaotic. Gil tenta reduzi-lo com a sua respiração da água, décima primeira forma. Calmaria. Mas os ataques eram muito aleatórios e poderosos para cancelar completamente, e ele é atingido por muitas ondas de choque, apesar de conseguir se desviar de vários golpes. Enquanto isso, Tanjiro consegue ver tudo se mover devagar no mundo transparente. A casa não consegue perceber que Tanjiro estava atrás dele, e Gil espera que ele acerte o pescoço naquele instante. No entanto, Tanjiro chama o demônio e a casa se volta para atacar. Mas Tanjiro se esquiva. A casa não pode detectar seu espírito de luta através da bússola, e Tanjiro consegue decapitar a casa com Rinokami Kagura, a transformação do sol poente. A casa estava perplexo, perguntando-se como Tanjiro não tinha nenhum espírito de luta, comparando esse sentimento a lutar contra uma planta. Ele reconhece que Tanjiro superou sua velocidade. Ele percebe que o domínio da supremacia é nada menos do que um mundo transparente em um estado de altruísta. Ele tenta colocar a cabeça para trás, mas Gil joga sua espada quebrada, perfurando a cabeça, separando-a do seu corpo. Sua cabeça se desintegra, mas seu corpo continua a lutar, usando seu desenvolvimento de técnica, morte destrutiva, agulha de bússola, enquanto a parte da cabeça se regenera. Tanjiro se esquiva de seus golpes, mas é jogado para o lado pelo chute do demônio. Tanjiro tentou se levantar e lutar, mas o estresse e o cansaço da luta o fizeram desmaiar. Gil protege Tanjiro com a quarta forma, maré impactante, cortando o corpo sem a cabeça em várias regiões, mas o demônio se regenera mais rápido. Os dois começaram a trancar golpes e, embora Gil esteja gravemente ferido, ele ainda decide proteger Tanjiro, dando à casa várias memórias de queixo. Conforme a casa avança, ele é interrompido pelo espírito da falecida noiva, com lágrima nos olhos. Ela se chamava Koyuki, lhe dizendo para a casa parar. Gil continua a se levantar, apesar de estar sobrecarregado, com o desejo e o objetivo de não deixar seus amigos ou família morrerem na sua frente, conforme sua irmã e Sabito. Ele se lembra de tentar encontrar um propósito e uma razão na vida, encontrar alguém para proteger. Suas memórias e seu passado voltam repentinamente. Durante isso, Tanjiro consegue acordar e a cabeça de a casa está meio recuperada. O demônio tenta matar Gil com sua morte destrutiva, tipo de aniquilação, e Tanjiro corre para impedi-lo, mas sua espada escorrega e ele dá um soco em a casa, fazendo-o questionar seus atos atuais e começa a se arrepender de ter manchado o estilo precioso de seu mestre. Enquanto prepara sua técnica, Tanjiro puxa Gil, mas com um sorriso de gratidão no rosto, a casa usa sua técnica em si mesmo, mutilando e pulverizando e reduzindo muitas partes de seu corpo a ossos. A casa foi segurada pela mão de Koyuki enquanto sua cabeça continuava a se regenerar. Ele imagina seu pai e Keiço, mas quando se lembra de Muzan perguntando se ele queria ficar mais forte, ele começa a se regenerar. Ele é parado por Koyuki, agradecida por a casa ter recuperado suas memórias e agradecida pelo que ele havia feito. Finalmente encontrando a paz, a casa se desintegra, morrendo como Hakuge, um filho leal, um estudante protetor e um noivo fiel. Hakuge se reúne com seu pai, Keiço e Koyuki no além. Tanjiro está feliz que a batalha acabou e quer chegar até Tamayo, mas desmaia novamente. Gil também perde a consciência e cai sobre sua espada de cansaço. Então galera, aí essa foi a luta de Gil Tomioka e Tanjiro Kamado versus a casa, a lua superior de número 3, ou mais conhecida e seu nome humano, Hakuge. A luta doração,Simone, Aqui você pensa mais com uma receita de Canapa e Tanjiro Kamado versus a Cainero Kamado, no meio de Luz.